Questão de número 3 TRT da 11ª região Amazonas e Roraima analista judiciário área administrativa FCC 2017 considere as situações abaixo são brasileiros natos então eu preciso saber quem é brasileiro nato e vamos para as afirmativas tá um Ayrton é brasileiro e sua esposa Carmela é italiana Bernardo filho do casal nasceu em Londres enquanto seu pai lá estava a serviço da República Federativa do Brasil então Ayrton que é brasileiro nato teve o Bernardo em Londres quando ele quando ele estava a serviço da República Federativa do Brasil a criança o Bernardo é brasileiro nato sim o artigo 12 inciso primeiro a linha B ó são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira desde que qualquer deles esteja serviço da República Federativa do Brasil então a resposta letra A né pra aliás desculpa resposta né da da afirmativa de número 1 letra A é que ele é brasileiro nato ok já tá aí tá certo né o Bernardo já é brasileiro nato e é afirmativa 2 Benjamin nasceu no Brasil enquanto seus pais que são alemães aqui estavam a serviço da Alemanha o Benjamin é brasileiro nato pelo fato de ter nascido no território brasileiro não os pais estavam a serviço da Alemanha então agora é a regra do artigo 12 inciso primeiro a linha A os nascidos na República Federativa do Brasil ainda que de pais estrangeiros desde que estes não estejam a serviço de seu país ou seja se os pais alemães não estivessem a serviço da Alemanha aí sim o Benjamin seria brasileiro nato mas não é o caso porque se enquadra na parte final do artigo 12 inciso primeiro a linha A e na afirmativa de número 3 vamos lá ó João filho de Maria brasileira nasceu nos Estados Unidos e foi registrado na repartição brasileira competente opa então tem uma brasileira no exterior que tem um filho e procura repartição consular a repartição né diplomática brasileira competente para fazer o registro da criança a criança é brasileira nata claro que sim artigo 12 inciso primeiro a linha C são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileira ou de mãe brasileira desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingir da maioridade pela nacionalidade brasileira né então o que que vai acontecer aqui ó o Ayrton é brasileiro nato o Benjamin não é o João é brasileiro nato então a gente precisa procurar qual opção ó Bernardo e João Bernardo e João é brasileiro nato falei o Ayrton né desculpa o Bernardo que é filho né do Ayrton né com a Carmela então Bernardo e João apenas são brasileiros natos tá então a resposta é a letra B de bola para a questão de número 3 ok então com isso mais uma questão da FCC resolvida sobre o tema nacionalidade no nosso próximo vídeo a questão de número 4 obrigado e até lá